Muito bem, olá meus amigos, meus amigos, meus alunos aí da região de Araucária, alunos lá de Terro Negro, que trabalham no final de semana. Um abração a todo o pessoal aí que me curta aí através da rede social aí do Facebook, o Instagram, aí no YouTube, o canal no YouTube. Então vão acessando aí, curtindo aí o jeitão do Mestre Alga aí com seus afazeres, com as aulas de música, programa de rádio, domingo de manhã, convido para assistir a M1340 pela rádio difusor de Terro Negro, você da região aí de Terro Negro, sintoniza aí tranquilamente aí no seu transmissor, no seu rádio. E aí o Mestre Alga está lá todo domingo da 8, às 9 da manhã, levando o programa Viajando pela Música, Música ao Vivo também, primeiro horário aí da 8 a 8 e meia fazemos um sertanejo, contamos a história dos cantores, compositores, porque vocês já estão vivos, já estão no céu e assim a vida vai. Então abração para vocês aí, que segue esse jeitão do Mestre Alga, um jeitão simplão de tocar, mas bonito, resgatando essas coisas que estão se meio dissipando aí, se perdendo. E hoje eu vou trazer o que vocês têm. Foi muito difundido aí com Tonique Tinoco, aí Gaúcho Rélico, que é uma música aí, letra de Pedro de Almeida e Erivelto Martins. Pedro de Almeida e Erivelto Martins criaram essa letra, e o Tonique Tinoco lançou aí, foi muito tocada, e foi gravada por outros, outra dupla, outros cantores, e o Mestre Alga está interpretando aí, nesse jeitão de tocar. Então um abração a todos. E é o jeitão do Mestre Alga que estão usando em mim, mas olha, dentro da música. A minha história é muito curta, e o Mestre Alga que está me exibindo, e por que o Mestre está com tudo o principal, mas é possível, portando o lamento, e a namorada que eu queira fazer não faz, foi convidada pra tocar minha tampouca, e não mais distância na minha banda de marquinhos, e foi lá então no meio de uma tentadora, jogou por Deus que era bonita aquela filha. E o Mestre Alga que está mehusando, e o Mestre Alga que está meoliando, e a namorada que eu tenho ahi, e o Mestre Alga que está me aliando com a hora dazilla, Música 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 Muito bem minha gente, gostaram aí da música aí ó, gaúcho velho aí do jeitão do mestre Alga E venho agora, encerrando aí essa participação aí, dizer a você que está interessado em adquirir aí um acordeão Esse acordeão é um acordeão que temos aí para repasse aí, junto aí com a Portela Musical Portela Instrumentos Musicais aí, que está no Instagram aí, você acessa aí na rede social Esse vai encontrar aí através do canal aí no Instagram, Portela Instrumentos Musicais E você vai ver esse acordeão, as caixas de som aí, enfim, diversas guitarras, violões, instrumentos que nós temos aí para repasse aí Então se está interessado em comprar um instrumento, entra no Instagram, ele fica lá, viaja o instrumento Qualquer coisa faz contato aí, WhatsApp aí, 36420508, dá uma ligadinha aí, conversa aí com o pessoal aí O pessoal aí negocia, faz um bom conhecimento e um bom contato com você aí Que repasse esses instrumentos aí, com o maior carinho, com o maior capricho Perceberam aí que uma guide que está tranquila também, você quer uma guide que tem o trabalho, para estudo, enfim Para você se divertir, está eletrificadinho, bonitinho É uma guide que dá para fazer o baile que nem eu fiz aí, só estão essas modas antigas aí, muito bacanas, muito bonitas Então seria isso aí, um abraço aí, próximo aí nós estamos, vai curtindo a rede social aí de Algacir Portela Aí no Facebook, no Instagram, também tem o YouTube, os vídeos lá no canal do YouTube Bacana lá, vídeo de todo jeito aí, fica conhecendo o jeitão do Algacir Portela Essa simplicidade, essa tranquilidade, essa pessoa que nós somos, junto com os filhos aqui Dirigindo as escolas, escolas de música aqui em Araucário, Portela Musical Estamos trabalhando com aula aí a vida toda, eduquei meus filhos também nessa linha E tem a família aí que também trabalha junto, enfim, com isso a vida vai andando com tranquilidade Com alegria, com prazer e como você diz, os valores, os bens é uma consequência do trabalho E cada um tem de acordo que nosso patrão velho lá de cima, como você diz, como Deus nos manda aqui para nós Então cada um tem os bens de acordo com aquilo que Deus quer que seja Vem desde lá do miserável e até o milionário, a vida é assim e assim nós temos que se conformar Com aquilo que Deus nos enviou para ser, vamos pensar assim, vamos colocar Deus nessa jogada Que acho que vale a pena pensar um pouco assim E estamos aí para que der e vier, como se diz aí, com toda a amizade, com toda a seriedade Com certeza aí com vocês Até lá, um abraço a todos